Olá amigos, eu estou aqui na redação do Jornal de Área de Mogi, meu amigo Chico, com meu amigo Darwin, e ele acabou de me entregar aqui em mãos uma carta que veio endereçada para o Jornal de Área de Mogi, e que traz como remetente a Edna Maria, lá de Rio das Flores, do Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte, gostaria de pedir para vocês um presente, o Jornal do Padre Alessandro, do aniversário de 11 anos de sacerdócio. Eu sou a Edna Maria, que escreveu para a redação do Jornal, pedindo vocês no ano passado, o Jornal dos 10 Anos. Vocês foram muito gentios comigo. Eu sou a colecionadora de tudo do Padre Alessandro Campos. Se vocês mandarem para mim esse segundo presente, Deus vai lhe dar muitas bênçãos para vocês. Obrigado pela atenção comigo. Fiquem com Deus. Se for para pagar as despesas, o correio pago. Um abraço para todos os profissionais da redação do Jornal de Mogi das Cruz, da amiga Edna Maria. Mandou o Jornal para ela? Ah, então tá bom. Se não mandou, o Darwin se repassava vergonha agora.